Olá, ovelhinhas amadas e queridas, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Olha, acaba de começar o melhor dia da sua vida em nome de Jesus. Sabe por que hoje vai ser o melhor dia? Porque Deus quer. E nós estamos crendo e profetizando. E nós estamos de jejum nesse exato momento. Estamos de jejum há mais de 10 horas. Amados, como é forte esse propósito. E você está no meu jejum. Você, seus problemas, sua vida, estão todos no meu jejum. E eu creio que até dia 21, Deus fará maravilhas na sua vida, te abençoando, tá? Assim que você assistir essa live, esse vídeo, essa oração, escreve aqui embaixo. Me dá legalidade pra jejuar por você? Escreve aqui embaixo. Bispo, me coloca no seu jejum. E automaticamente você já entra no meu jejum e vai ter essa cobertura espiritual fortíssima. E até aquilo que ia dar errado, agora vai dar certo. Você crê nisso? Então escreve aqui embaixo que eu quero jejuar por você. Serão 21 dias. Dia 15 agora, eu estarei no alto do Monte São Roque, levando as suas fotografias pra queimar. E eu vou estar de dia. Vai ser muito forte. Eu quero que você mande as fotos. Você que não mandou a foto do pé, manda a foto do pé. E pode ter certeza. A resposta de Deus virá. Você tem visto Deus aqui nesse canal, não tem? Ontem na live das nove da noite, eu falei, Senhor, me dá 21 milagres na hora. Ele deu quase 50 milagres na hora. Porque Deus é Deus, é Ele que faz. Ele não precisa de mim nem de ninguém pra fazer. Ele faz sozinho. Ele é autossuficiente. É isso que precisamos saber. Tá bom? Deixa eu entregar pra você aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. No Salmo 103, Ele fala que Ele não vai esquecer, tá? Nenhum, nenhum benefício, tá? Compartilhe essa oração pra abençoar o dia das pessoas que você conhece, tá? Que eu vou estar em nome de Jesus, orando e intercedendo por elas. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações tocando no sininho e na palavra todas. Olha o que diz essa palavra linda, ó. Presta atenção, ó. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades ou as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens você na tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo. Longânimo e essais benigno. Como é forte a palavra de Deus. Ou seja, ele além de sarar as nossas enfermidades, além de ir à frente abençoando nossa vida, nos redimindo, nos limpando, nos lavando, além de fazer justiça sobre nós, ele fala que não vai esquecer. Todos os benefícios que ele tem, ele dará pra você. Você não é servo dele? Então receba, meu irmão. Porque o que Deus fala, ele faz. Ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Descansa o teu coração, porque o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus dos Salmos 103, ele está dizendo, não me esquecerei de nenhum dos meus benefícios e sararei suas enfermidades. Eu vou evitar a cova e vou colocar uma coroa sobre a tua cabeça. Uma coroa de vitória, uma coroa de bênçãos, uma coroa de milagres. Toma posse dessa palavra e viva ela intensamente, porque o melhor de Deus há de se cumprir na tua vida. Leia comigo o Salmos 23 para abençoar o seu dia. Leia, por favor, em voz alta, porque você está lendo e automaticamente declarando. Como pensei, sucederá, como determinei, se efetuará. Quando você lê, você está trazendo à existência as bênçãos dos Salmos 23 sobre a tua vida. E o teu dia hoje, irmão, irmã, ovelhinha, o teu dia hoje vai ser simplesmente uma bênção. Vai ser simplesmente maravilhoso. Prepara o seu copo com água, porque agora nós vamos levantar um clamor e orar por todos vocês. Ore junto comigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero aqui, meu Deus, clamar ao Deus vivo de Israel, ao Deus que nos redimiu da cova e colocou uma coroa de vida na nossa cabeça. Ao Deus que nunca esquece os seus benefícios para conosco. Ao Deus que é misericordioso, é um Deus que faz justiça. Eu peço ao Senhor que vá à nossa frente, meu Pai, abrindo todos os nossos caminhos, Senhor. Quebrando, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de ser feliz. E faça com que esse dia seja o melhor dia da nossa vida. Consagra o nosso dia, abençoe o nosso dia. Que o Salmos 23, ele venha se concretizar e se manifestar no nosso dia, no nome de Jesus. Amém. Leia comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pega o seu copo com água. Pai, consagra esse copo com água. Quem beber a água do jejum de Daniel. Eu estou de jejum para orar, meu Pai. Quem beber desta água do jejum vai ser curado. Vai ser liberto, aliviado. Vai ser abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba a sua água. Graças a Deus. Que maravilha. Que jejum abençoado, hein? Que coisa gloriosa. Daqui a pouco, ao meio-dia, eu volto com a live do jejum de Daniel. Muito forte. Se preparem. Trancas estão sendo quebradas, irmão. Sua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Me chama se você precisar. Fica com Deus.